Chegou o tubarão, bebê Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou o tubarão Que um grave explosão, bebê Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando Eu vou te maltratando Te soco, te boto E assim tu vai gostando Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim Vai, vai, vai Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando Vou te maltratando Te soco, te boto E assim tu vai gostando Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Já tu no talento, tu gosta sim Vai, vai É o Grava Explosão E o Tubarão Tamo junto, meu parceiro Grava Explosão Essa é pra bater nos paredões, papai Tá ligado, né? E, ha, ha, ha Adota a placa e esquece Tops da roxadeira Grava Explosão Chegou o Tubarão, baby O predado dos paredões E, ha, ha, ha Bota o Tubarão pra tocar no paredão aí, papai Tá ligado, né? Assim, ó Assim, ó Gato das novinhas safadas Hoje é dia de maldade Convoquei a moreninha Pra dar um rolê na cidade Ela chamou as amiguinha Hoje vai ter sacanagem Senta na pica, na pica, tu senta Vai sentando com vontade Senta na pica, na pica, tu senta Vai sentando com vontade Senta na pica, na pica, tu senta Vai sentando com vontade Senta na pica, na pica, tu senta Vai sentando com vontade Senta na pica, na pica, tu senta Senta na pica, na pica, tu senta Senta, senta Senta, e, ha, ha, ha Vai todas novinhas safadas Aqui na pica, na pica, tu senta Vai sentando com vontade E esse é o tuba vou bater no seu paredão aí papai, atualiza teu pendrive Pra todas as novinhas safadas, hoje é dia de maldade, confoquei a moreninha Pra dar um rolê na cidade, ela chamou as amiguinha Hoje vai ter sacanagem, senta na pica, na pica do centro Tá mais sentando com vontade Pra todas as novinhas safadas, aqui na mente bem maldade Vai sentando com vontade Senta, senta Vai sentando com vontade Senta ó, senta Aqui, com todas as novinhas safadas, aqui na mente bem maldade Senta na pica, na pica do centro Vai sentando com vontade Senta na pica, na pica do centro Vai sentando com vontade Chegou o tubarão baby, o predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Chegou o tubarão Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi linda Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi linda Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi linda Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Chegou o tubarão O predado dos paredões Eita O cego odido, o gato preto Piquezinho dos cria Vai do gato, vai Assim é o gato preto estourado Com medo de piriguete A onda ele passa Eu sei que elas conhecem Fala meu nome, Campina Grande Cacho Piranha conhece Fala meu nome lá em João Pessoa Cacho Piranha conhece Fala meu nome lá no Evipa Cacho Piranha conhece Fala meu nome no Doze do Singa Cacho Piranha conhece Fala meu nome lá na Cacho Piranha conhece Ah tá bom, vai ficar músculo pra você logo Cacho Piranha conhece Bota o tubarão no do gato preto Bate no paridão aí papai Cacho Piranha conhece Vários contato no zap Varo no dia no direct Vários contato no zap Varo no dia no direct Vários contato no zap Vários contato no zap Vários contato no direct Oxe, vem aqui lomba Pisou em bosta foi Deu caralho, tubarão Eu mesmo não Isso é o DJ Lima Jogando merendo na parede Oxe, é o mocega Vai, tu canta agora Vários contato é Cacho Piranha conhece Tubarão estourado Com medo de piriguete Aonde eu passo Eu sei que elas conhecem Fala meu nome, Campina Grande Cacho Piranha conhece Fala meu É João Pessoa de novo A Amoresta Fala meu nome Lá no EVP Cacho Piranha conhece Fala meu nome Doze do Singa Cacho Piranha conhece Fala meu nome Vara Marconi Cacho Piranha conhece Vários contato no zap Varo no dia no direct Vários contato no zap Varo no dia no direct Vários contato no zap Varo no dia no direct Vários contato no trajetä Varo no dia no direct Vários contato no zap Varo no dia no direct Tamo junto meu parceiro João Tubarão, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que você me deu aí Eu tô muito emocionado, junto com o gato preto e o tubarão, pronto, deu caralho, porque ele vem Tamo junto meu parceiro, junto com o gato preto, é nóis papai, que show Carlinha do Medelixão, BJ Lima Tá ligado né? Chegou o tubarão, o predador dos paredões Piques, piques, indústria, isso é bondido, gato preto Tá ligado né? Ô, vem assim ó Teto, sola, aberto, só nós dois dentro do carro Sessão de baseada, ela sentando pra caralho Eu sei que ela gosta de céu, tesão, essa mulher anda no carro de bandido É tudo que ela mais quer Teto, sola, aberto, o vidro embaçado, fumaça subindo Vários baseado Longe o carro desse canalho, vai virar motel Vou sentar gostoso, olhando pro céu Vou sentar gostoso, olhando pro céu Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero Vem fodendo, me achata no teu banco, caramelo Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero Vem fodendo, me achata no teu banco, caramelo Vem fodendo, me achata no teu banco, caramelo Vem fodendo, me achata no teu banco Vem fodendo, me achata no teu banco, caramelo Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero Teto solar aberto, o vidro embaçado, fumaça subindo, vai esvaziado MC Morena, bora pro ano vai Isso é o tubarão com gato preto, MC Morena, vou bater no paredão aí Vem fodendo minha jota no teu banco, caramelo Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero O menino que tá tocando os quatro cantos do Brasil, tamo junto, João Tubarão Tamo junto, meu parceiro bom do gato preto Chegou tubarão bebê com predado dos paredões Repertório novo de São João papai, tá batendo paredão Tá ligado né? Mas eu quero saber, se quando tu me olhas tu queres me amar Para deixar de ver sexy, tá? Diga que tu queres estar em busca de alguém, pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar, chega para balançar Balança aí Balança aí Me deixa em duas cadeira Mexe em duas cadeiras Vai dançar, mulher roleira Vai dançar, mulher roleira Vai dançar, mulher roleira Para deixar em vez sexy, tá? Chegou tubarão bebê com predado dos paredões Em nome da ProTura 2F, Vem Produções Explodiu, hein? Diga que tu quero estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança aí Diga que tu quero estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança aí Balança duas cadeiras, veste duas cadeiras Vai dançar mulher roleira Para deixar ele ser excitado Balança tuas cadeiras Veste duas cadeiras Vai dançar mulher roleira Para deixar ele ser excitado Balança tuas cadeiras Veste duas cadeiras Vai dançar mulher roleira Para deixar ele ser excitado Balança tuas cadeiras Veste duas cadeiras Vai dançar mulher roleira Para deixar ele ser excitado César atualizações, jantar divulgações E David Cede, divulga tudo, hein Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Tá ligado né, tá ligado né, DJ Castro no vídeo, tem que respeitar Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina Mina gostosa da porra, é o tesão Essa menina tá tomando MD, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, senta e fica Mina gostosa da porra, é o tesão Essa menina tá tomando MD, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela sempre acertifica Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a trena lima Mina gosta a usar na porra É o tesão Essa menina tá tomando MD Pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão Ela senta, sentifica Mina gosta a usar na porra É o tesão Essa menina tá tomando MD Pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão Ela senta, sentifica Enxergou o tubarão O predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no seu paredão Aí papai, atualiza teu pendrive Em nome da Produra 2F Pega Produções Explode, ué Explode, ué Explode, ué Explode, ué Predador dos paredões Predador dos paredões Hihahahahahah Didi Castro no beat Tá ligado né? Tá ligado né? Tem que respeitar Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Hoje nem é sexta-feira E eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas Pra rir com os irmãozinhos A mina já tá estressada Tá cheia de mimimi E se foda a porra toda Minha mulher não manda em mim Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim 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 Putaria não Putaria não Putaria sim Putaria sim Putaria sim Putaria não Hoje nem é sexta-feira E eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malafaria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se for da porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia-norte, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malafaria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se for da porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia-norte, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim 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 Em nome da produtora 2F, bem com Produções Explode Red E ha 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 Chegou no barão O predador dos paredões E ha 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 Bota o tubarão em furacão, gente vai bater no paredão Aí papá Assim ó Ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado de novinha Curti no meu aia E tem morena, loira e a ruivinha Tomando bucaninha Tudo doida pra sentar Ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado de novinha Curti no meu aia E tem morena, loira e a ruivinha Tomando bucaninha Tudo doida pra sentar Vem cá Vem cá Vem a dança até se acabar No arraia do tubarão Todas elas vão sentar Vem cá Vem a dança até se acabar No arraia do tubarão Todas elas vão sentar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pra cantar isso aqui comigo Furacão hit O tubarão é furacão que vai bater no paredão Ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado de novinha Curti no meu aia E tem morena E tem morena, loira e a ruivinha Tomando bucaninha Tudo doida pra sentar Ontem eu sonhei que estava na Bahia Lotado De novinha Curti no meu aia E tem morena, loira e a ruivinha Tomando bucaninha Tudo doida pra sentar Vem cá Vem cá Não só tem se acabar No arraia do tubarão Todas elas vão sentar Vem cá Não só tem se acabar No arraia do tubarão Apura a câmera e vai tocar Vem cá Não só tem se acabar No arraia do tubarão Todas elas vão sentar Vem cá Não só tem se acabar No arraia do tubarão Apura a câmera e vai tocar O tubarão é o furacão Que vai bater no paredão Chegou do varão Um bebê com o predado dos paredões Didi Castro no bicho, tá ligado né, tá ligado né Tem que respeitar Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, acendeu O movimento mantém, ela me pede tapão É uma praia pra narrar, que lá que só botar Essa cara de safada, que tá querendo o barulhão Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim, ela rebola pra todas as amigas Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho Que ela rebola pra todas as amigas que eu faço gostosinho Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, acendeu O movimento mantém, tá vogando de quase Vou matar pra narrar, que lá que só botar Essa cara de safada, que tá querendo o barulhão Gostosinho, que ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Falar pra todas as amigas que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, acendeu O movimento mantém, tá vogando de quase Vou matar pra narrar, que lá que só botar Essa cara de safada, que tá querendo o barulhão Que ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Chegou o tubarão, o predador dos paredões E não dá pro 2F, bem com produções Explodiu, tá ligado, né? Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá Daí, Pizadinha! Um top da Nair! Alô, Marcelo Chico e Os V3! O Podência de Chico-Chico vai! Alô, Clã de Pinto! Tamo junto! Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, tá aí pisadinho Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca, tá aí pisadinho Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino! Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca, toca Até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, daí pisadinho Com o top da Bahia Equipe, volta pra morrer Ela é marrita, desea não se apaixonar Já vejo, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar Se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar Se você ia se apaixonar Ela é marrita, desea não se apaixonar Já vejo, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar Se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar Se você ia se apaixonar Tipo que cê não gosta Tipo que cê não gosta Você disse que é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Larga essa mulher rapaz, tá tomando é gaia Você diz que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Você diz que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser trouxe lá que essa mulher é safada Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser trouxe lá que essa mulher é safada Mais uma da fábrica, cheio que os CDs são caras Isso é fé Música de entendimento do meu parceiro Eita, meninha Música de fundo Bancadão, sangrado Eita menina, chama a locação Lindo você foi chegando no meu coração Veio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda você foi chegando no meu coração Meio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria Ter você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito O meu coração tá satisfeito É pra tocar no paridão DJ Chagas Filho, o moral do Piauí Vamo junto Se tá na dúvida Ele não pergunta mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica aí sofrendo e eu também E aqui pra te acolher de novo estou E quando eu não puder Te abraçar, te proteger, te segurar, te socorrer O que vai ser Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou ele ou eu É pra tocar no paridão E quando eu não puder Te abraçar, te abraçar, te proteger, te segurar, te socorrer O que vai ser O que vai ser Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou eu Isso é infolente Pra maltratar o coração É pra tocar no paredão Chama também Chama no piseiro Alô meu brother Chiquinho C10 Obrigado pelo presente parceiro Chama Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas É namorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinhas Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E a sovinha era pra morar Léo Bahia, o Pancadão Suingado Pra vocês, mais uma vez com o trem-bala carregado de paixão, hein? Cristalão Bahia, no volume 3 Distante de ti, não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada, não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento, voando ao vento, é encontrar você O meu coração não aguenta mais Quer correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo O meu coração não aguenta mais Quer correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Distante de ti, não sei onde ir Tudo é solidão Tudo é solidão Me perco na estrada, não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça só pensa em você Vontade de te ver Vontade de te ver Vontade de te ver Sem você aqui Sem você aqui Eu perco o juízo O meu coração não aguenta mais Quer correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Léo Bahia O pancadão zangado Ô, negócio bom Literalmente apaixonado, hein Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Pra te ouvir Falar de nós Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Pra te ouvir Falar de nós Por que não atende o telefone Quero tanto falar com você Você precisa só falar um oi Eu falo tudo Que eu quero dizer Fala comigo Diz que me ama E sente falta de nós dois Na sua cama Fala comigo Estou aqui Eu só desligo Depois que eu te ouvir Fala comigo Fala comigo Diz que me ama E sente falta de nós dois Na sua cama Fala comigo Estou aqui Eu só desligo Depois que eu te ouvir Ei, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Para te ouvir Falar de nós Ei, fala comigo Fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Para te ouvir Fala de nós Por que não atende o telefone Quero tanto falar com você Você precisa só falar um oi E eu falo tudo Que eu quero dizer Fala comigo Fala comigo Diz que me ama E sente falta de nós dois Na sua cama Fala comigo Estou aqui Eu só desligo Depois que eu te ouvir Fala comigo Diz que me ama Que sente falta de nós dois Na sua cama Fala comigo Fala comigo Estou aqui Eu só desligo Depois que eu te ouvir Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.